UNFPA facilita a formação do pessoal saúde durante a Loura-Rua com o sistema de informação saúde e violência baseada em gênero. O Ministério da Saúde coopera com o UNFPA e facilita a formação do pessoal médico durante a Loura-Rua com o sistema de informação saúde e violência baseada em gênero. O projeto de formação de Hala-Oba, o município de Hermera, que é o primeiro piloto onde implementa o sistema. A analista UNFPA, Dircio Francisco Xavier Fátima Rattetem, UNFPA coopera o governo onde facilita a pessoa saúde onde coleta dados na assistência saúde para sobreviventes ligados ao caso de violência baseada em gênero. A formação é facilitada quando o sistema de informação saúde coleta dados ligados ao caso de violência baseada em gênero. Depois, até no catáculo UNFPA, durante o serviço de uma casa, apoio do Ministério da Saúde, reforça o caso de violência baseada em gênero. O serviço do grupo que não vai caminhar, ou se capacitação para o pessoal saúde, para depois ver a capacidade e habilidade para fornecer serviços médicos para sobreviventes em caso de violência baseada em gênero, ao mesmo tempo, apoio do Ministério da Saúde, estabelecer o caso de violência baseada em gênero, estabelecer o caso de violência baseada em gênero, estabelecer o atendimento em caso de violência baseada em gênero. Formada, Eugênia Amélia Pinto, considera formação importante em Tebes. Tamba Bele eleva a capacidade pessoal de saúde sistemática, colecta dados para caso de violência baseada em gênero. Contente em Tebes, também o Ministério da Saúde, ele realiza a ONU, formato de informação, dados com a violência baseada em gênero, na Beleona, formação da AMI, técnico do BGC, onde estivem durante a Rua. Diretor, Gabinete Política, Planeamento, Cooperação no Desenvolvimento Saúde, Narciso Fernandes, agradece apoio e o UNFPA. Nebe facilita a ONU na formação, onde garante dados de violência baseada em gênero, nebeloso se baseada. O treinamento é muito importante em Tebes. Durante o treinamento, nós temos relatório com violência baseada em gênero. O treinamento durante o Rua, o município do Liliu, do Dili, do que é o RMR, que é o Tapa Permer. O treinamento orienta o profissional de saúde para o município do Liliu, para depois relatar o formato de preparação. O formato depois é transmitido para o sistema online, o sistema TLS ou BHS-2, e o sistema TLS ou BHS-2, para depois relatar o progresso. A prestação será o RMR, o intervenção será o RMR, que é a facilidade de saúde, e o Liliu para o caso da violência baseada em gênero. Ne, a sua ideia é importante em Tebes, o Liliu, o Ministério do Saúde, o apoio, o parceiro do UNFPA, o suporte do treinamento. Além disso, nós temos apoio para a implementação. A formação loronrua nem envolve formandos, a mutua na Inrua Nulura Sanglima, o município do Liliu, do Julião Pinto, com o RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e rekanal RTTL, e deixe botão notificação. For comentário, não vai tuta, ou para a mídia social Siraceluk.